Fala família! Já fiquei aqui uns 10 minutinhos, vocês sabem, né? Quando eu chego eu fico escutando isso aqui, ó, essa zoada todinha. Maravilhoso! Nosso paraíso, graças a Deus! E aqui é onde eu me sinto maravilhosamente bem inspirado, né? Onde eu renovo minhas energias. Acabei de chegar, gente, e na verdade hoje eu nem vinha pra aqui, viu? Hoje, é, ontem eu vim ontem logo cedo, já pra não vim hoje pra cá, né? Mas, com aquele negócio psicológico, afeta meu psicológico, doido pra vir pra cá, sabe? É porque eu tenho que cavar dois buracos aqui pra, é, a gente ganhou, nós ganhamos duas palmeiras já adultas, sabe? Agora, é o tipo daquelas, a primeira palmeira lá que a gente botou lá no final. Pronto, elas crescem umas hastes, né? Separadas assim, fica coisa muito linda, né? Aí ele perguntou, ele parece que tava atrapalhando o caminhão, sabe? Dele lá. Aí ele ia cortar. Aí ele perguntou a mim, né? Ele sabe que eu gosto muito de planta. Eu disse, ó, meu filho, faço não, lógico que eu quero, né? Então, gente, eu vim pra cavar os buracos. Não sei se vai, já vai colocar hoje. Não sei, acho que não. Porque tá, já é meu dia, já, sabe? E, e que eu cave, não sei se vai dar tempo de dar hoje. Vamos ver. Mas, eu vim mais pra cavar os buracos, deixar pronto, né? Mais um dia de rotina, minha aqui, né? E também tem umas coisinhas pra fazer lá atrás, passar a inchada, sabe? Eu quero começar a plantar, como eu disse a vocês, né? Eu fiz o quê? Coloquei já uma carnezinha ali, né? Porque eu vim pra almoçar aqui, não almocei não, ainda não. Fim usar fazeira que tinha que fazer em casa. Aí, já corri pra cá, peguei um pedacinho de carne, né? Já botei uma cachira no fogo, já tá quase pronta, já. Tenho colocado logo a carne, sabe? Porque é porque demora mais, né? E fiz um cafezinho também, porque eu não tenho esse negócio, não, de comer nada do almoço, comer feijão. Eu gosto muito, sabe? Mas pra aí ia demorar muito pra coisar, vocês sabem como isso, né? Os taquinhos de bananinha, gente. Então, se vocês gostam de bananinha, é show, né? Eu adoro bananinha. Aí, ó, uma macaxirazinha. Acabou de sair, ficar pronta, né? E hoje eu tô com vontade de comer carne, viu? Vamos pra hora boa. Obrigado, senhor Couturza. Que nunca nos falte, né, gente? Porque nunca, nunca nos falte alimento na mesa, porque é uma das principais coisas que tem, né? Saúde, primeiramente, né? E depois, comida na mesa, né, gente? E tá molinha, viu, gente? Tá molinha do jeito que eu gosto, aquela papa vira papa. Já escutaram já o pessoal gritar, essa é papa vira papa. Sabe aquele dia que você tá com bastante vontade de comer uma carninha, né? Bom, gente, eu tava com desejo. Não sou mulher grávida, não. Mas eu tava com tanto desejo de comer essa carne, essa bananinha. Faz tempo que eu comi, viu? Carne pra cá, né? Então, mas, graças a Deus, essa semana eu comprei. E hoje eu pude assar um pedacinho de carne, que é muito bom. É assada no churrasquinho, eu vou, né? Não dá, não. Hum. Hum. Aparam, meu filho, vai aparam em outro canto. Vá, vá. Família, eu troco qualquer picanha por essa carne aqui, ó. Apesar que picanha, eu como as vezes. Quando eu vou no rodízio, eu como picanha. Mas é assim, eu troco qualquer picanha, família, por essa carne aqui eu troco. Porque pensa que é uma carne boa, molinha, gostosa. Ela só é ruim depois que esfria, né? Depois que você deixa ela pra noite mesmo, ela fica embuchada, né? Mas assim, na hora. Sai, sai. Eu vou dar um pedaço pra cada um. Um pedaço pra cada um. Um pra tu, um pra tu, pronto. Eita. Um pedaço pra cada um, pra todo dia ficar alegre. Né? Deixa eu ser, você. Se botar dois quilos aí, vocês vão brincando. Eu sei disso. É. Assim, família, eu tô preparado, né? Pra, pra batalha. Pra cavar os buracos aqui. Porque o buraco tem que ser grande e um pouco fundo, né? Porque as bichas é adulta. Coloquei a rede ali, porque eu liguei pra moção. Aí, talvez ela venha. Se ela venha, eu vou colocar uma carnezinha pra ela comer. Né? Enquanto isso, eu já vou, ó. Metendo mola. Tem muito descanso não, porque se eu deitar ali, o que eu levantar é... Aí eu devo descansar, eu gosto de descansar em pé. Tomando aquele ventinho, né? Como sempre. Ó, nós queríamos colocar ali, ó. Na entrada, sabe? Mas, é... Eu ainda não plantei nada aqui, porque a gente quer depois, quando a gente for fazer o muro. Né? E não atrapalhar, tá? Se a gente colocar plantas aqui, e depois, na hora. De cavar o muro, vai terminar acabando com as bichinhas. Né? Então, eu não plantei nenhum aqui. Eu plantei aqui, ó. Né? Fiz um L, né? De palmeiras. As palmeiras eu decidi colocar aqui, perto da entrada. Né? A gente tava em dúvida se colocava lá perto da porta, uma do lado da outra. Mas, eu achei que ia fechar muito ali, sabe? A entrada. Então, é... É tudinho, né? Concordou que ia ficar meio estranho ali. A gente não colocou. Vocês acham que ia ficar legal? Não sei. Ficar muito em cima da porta ali, não sei. Mas... Aí eu vou colocar aqui, ó. Colocar aqui na entrada. Será que dá? Tem uns 60 de fundura. Uns 80. Mais ou menos de... Assim, ó. Diâmetro. Perguntar se o Augusto vai dar. Mesmo assim, já cavi esse. Vou pro outro ali, ó. É grande buraco, gente. Ela é adulta, né? Uma árvore. Uma palmeira adulta. Então, vamos ver. Vou cavar o outro aqui. Mais ou menos vou ver aqui no olho. Duas crateras. Dois buracos. Feitos, cavados. Né, gente? A lógica aqui é ficar tipo uma entrada, né? Com as palmeiras. Como são umas palmeiras diferentes dessas daqui. Né? São iguais daquela ali, ó. Tá vendo, gente? Só que elas crescem bastante, né? Ficar aquelas hastes. Vai ficar lindo. E é isso. Qualquer coisa... Se o mozão não gostar, depois a gente tira. O que o platão dela quer? Fazer o quê? É uma daqui ela. Ah, rapaz. Vocês estão olhinhos, viu, rapaz? Olha o outro. Já tá sentado esperando. Sai daí, menino. Já dei. E eu dei os dois, viu? Boa tarde, meu amor. Boa tarde, meu amor. Você sentiu o cheiro da carne? Não. Convite feito. Convite feito. Né? De Recife, nas pressas, pra comer essa carne assada. Com essa macaxeirinha, com essa bicha maravilhosa. Como diria assim, que achada. Mara o quê? Vilhosa. Maravilhíssima. Eita. E aí, tá bom? É boa essa carne, né, velho? Tá fazendo a família aqui. Eu prefiro essa carne do que a picanha. Com certeza. Bananinha é bom demais, velho. Nem se compara. E vocês? Vamos comer a razão de vocês? Você já tem a razão? Comer a razão? Eles têm a razão deles? Pra família que a gente ganhou. Falei. E a gente tá cavando aqui, ó. Ela agorinha, a gente foi olhar lá, a família de palmeira. E chamei também o seu Augusto, pra ele ver aqui, ver se ia dar, né? Esse aqui, um vai dar. Esse aqui já vai dar. Agora esse aqui a gente vai enarguecer mais, porque a que tem lá é maior. Tem uma maior que a outra. Então, a gente vai enarguecer mais aqui, ó. Mais um palmo. Tá? E cavar mais um palmo de fundura. Tem uns 50. Cavar uns 70. Quase 80. De fundura. É uma árvore. Né? Então. Enquanto esse mozão tá comendo ali, eu vou continuar aqui a trabalhada. Tá? Pronto, família. Terminei. Cavei o buraco. Aqui tá bem maior do que esse daqui. Ah. Chama não, pequena. Reclamei agora. Saia daí. Mas tu gosta, né? Quem vai cavar é tu. Vistama aí, pra tu aprender. Tá chamando. Bota areia. Trabalho da gota. Eu tive aí pra... Sai daí. Você voa aí. Só soba pra vocês dois, vô. Vá-se embora pra casa. Já te disse. Passe pra casa. Cerebra de uma criança. De dois anos. Te orienta, pequena. Nossa, meu Deus. É tu aperreando os bichos por bichos. Aterrar o buraco. Acabei de cavar. Essa calçadinha ficou muito boa, foi não? Foi ou não foi? Tira onda, pô. Aqui é o... Foi. Tu fizes o quê? Tu fizes o quê mesmo? Tá vendo o bom desse canal? Aqui tem tudo gravadinho aí. O que foi que tu fez mesmo? Volta, rebobim no fim também. O que foi que você fez? Eu não fiz nada aqui, não. O que foi que você fez? Eu tô perguntando. Eu não vou comentar comigo porque eu não sei. Ó, é ui, ui. Ui. Agora, família, eu vou dar uma... Ajudou muito mesmo. Eita a trabalhada a gente deu aqui, viu? Pra fazer isso aqui. Vixe, maria. Ó, dá uma podada agora. Já tá escurecendo, gente. Foi trabalho, viu? Mas a minha finalidade hoje foi principalmente pra fazer isso aqui, né? Aí, mozão, a gente já foi lá olhar a palmeira e já viu já. Então tá, Deus quiser, amanhã já dá tudo certinho. Dá uma podada aqui, ó. Corta esse galho aqui. Vai dar certo, família? Tem que cortar essa galha grande aqui, ó. Ela já vai lá. Não, menino. É só o grande, menino. Vai ficar suru. É melhor tirar tudo. Bandeira. Bem melhor. Também, é. Sai daí, Totó. Bandeira. Eita. E aí? Corta mais esse daqui, ó. Isso aqui? É. Esse aqui também tá vindo muito pra cá. Tá cortando pra cá. Uma árvore. Codadinha. Aqui é só... Aqui é só... Não, não, cima tá bom. Só que ele tá aberto pra cá e é aberto pra lá. Mas pra lá tem nada não. Tá bom. É mais um tempo. É mais um tempo de maia. É maia todinha. Até a orelha, quando ele corre é igual a dela. Que lindo, mãe Apavorado demais Pensa nos cachorros apavorados São esses daqui Vai fazer o que agora com essas plantas? Vou Vai plantar? Não Não, se eu plantava Plantar não, ninguém aguenta não Porque depois quando for fazer o muro Dá barulho, hein? Depois quando for fazer o muro Dá barulho Eu acho que não Nada Aproveitar que eu já estou com a mão na massa Com a luva Dá uma tirada Que isso aqui, gente Tudo espinho Não sei como é o nome desse danado aqui não Mas o bicho é espinhosinho Mas o bom que essa luva aqui Eu não sinto muito espinho, sabe? A não ser quando eu aperto bem Mas olha pra aqui, ó Cobrindo tudo Aí eu vou Arrancar ele aqui, sabe? Fica melhor de Ficar bem limpinho Pode fazer uma limpeza aqui Já arranquei um bocado aqui, ó Aqui ele é verdinho, ó Esse menino seca nem uma praga Não sei pra que serve Deve servir pra alguma coisa, né? Mas O bicho engole as plantas Vou tirar Tirar isso aqui Aí vocês vão ver a diferença Que tá ali, ó Fica mesmo assim, ó Agora sim as bichinhas Tá aparecendo O que é que foi gigante Agora sim as bichinhas Tão aparecendo, ó Lempinhas Tentar manter assim Afastadinho, né? Pra não chegar a grama Esse escapinho nela Sabe, depois eu faço um giralzinho aqui, né? Vou te dar uma ideia Vamos ver Vamos embora Tô linda chacana Buscar nossa filha ali E lá partiu Então, tchau Abração a todos Fiquem com Deus E amanhã, se Deus quiser Tô... Estamos plantando ali Se Deus quiser, gente E amanhã, se Deus quiser